As queimadas irregulares lideraram o volume de ocorrências atendidas pelo Grupamento do Corpo de Bombeiros de Paraná. No primeiro semestre de 2018, que compreende de janeiro a junho, foram 28 focos contidos pela Unidade de Prevenção e Combate a Incêndio, percentual que aumentou em 10 ocorrências a mais no semestre de 2019, sendo registrada 38 focos este ano. E não foram somente elas que puxaram os indicadores. Os acidentes de trânsito reduziram nesse período, 48 ocorrências a menos, caindo de 604 no primeiro semestre de 2018 para 546 no primeiro semestre de 2019. No geral, todos os atendimentos realizados pelo primeiro SGB do segundo grupamento de bombeiros, nós tivemos uma redução de 1º de janeiro a 28 de junho em relação ao mesmo período de 2018. Acidente de trânsito também foi reduzido. Temos até que parabenizar os órgãos envolvidos que têm realizado no nosso município e nos municípios vizinhos. A campanha preventiva, desde o ano de 2018, isso já vem sendo percebido no início do ano, que os nossos atendimentos relativos a acidentes de trânsito têm sido reduzidos. Mas o que ainda preocupa é as queimadas urbanas, não só aqui no município de Paraná, mas em todo o estado isso vem aumentando. A fiscalização aqui no município tem sido frequente, aumentado junto aí. Temos que parabenizar também a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem realizado um belíssimo trabalho. E nós percebemos um aumento muito grande, né? Quando a gente começa a ver os períodos do ano em relação a 2018, nós já tivemos aqui meses de ter aumento de quase 50% em relação ao ano passado. Isso preocupa. A proposta do Corpo de Bombeiros, através de ações integradas com outros segmentos, entre eles, a Secretaria de Meio Ambiente, é de ampliar as ações de combate a incêndio em toda a cidade. Durante o período de estiagem, as queimadas aumentam em todo o estado. Os focos já aumentaram mais que 100% em Rondônia. E uma força-tarefa vai combater essa prática, reforçando a fiscalização em todo o estado de Rondônia. Nós já estamos aí super preocupados com esse período de estiagem. E já estamos na iminência do lançamento da campanha contra queimadas. Mas já fica aqui o alerta de que os nossos fiscais estão em campo. Mas antes mesmo que os fiscais cheguem, a gente na verdade precisa da colaboração da população para evitar queimadas. Um ato desnecessário, perigoso, criminoso, que pode colocar a vida das pessoas em risco e também o prejuízo à saúde. Então a gente pede para que evitem as queimadas, que façam a limpeza dos terrenos, aquilo que a gente já vem pedindo há algum tempo, desde o início do ano, que os terrenos sejam limpos. Porque uma vez que ele é queimado, independente de quem tenha teado fogo, o responsável é o proprietário do terreno. E os nossos fiscais estão em campo para buscar a responsabilidade. No relatório de ocorrências do grupamento Corpo de Bombeiros do semestre de 2018, houve 2.754 ocorrências. Já esse ano, 2.686. Houve ainda 121 atendimentos a parturientes, 68 animais capturados, 52 atendimentos psiquiátricos, 28 resgate a vítimas de espancamento, 21 atendimentos a vítimas de alcoolismo e 15 atendimentos a tentativas de suicídio. Nós temos uma equipe diária de bombeiros trabalhando 24 horas, temos uma equipe de sobreaviso e vale frisar que esses dados nossos aqui são de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A demanda, com certeza, ela é maior. Obrigado. Obrigado.